Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre cada um dos resultados do UFC 238, que aconteceu nesse sábado, dia 8 de junho de 2019. Luta principal, brasileiro Marlon Moraes disputando o cinturão peso galo contra o Henry Cerrudo. Vou falar desde a primeira luta até a última, mas antes, se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, né? Então, faça isso e bora! Na primeira luta da noite, tivemos a Kaitlin Chukagian vencendo a Ioane Calderwood por decisão unânime dos juízes. Na segunda luta da noite, tivemos o Ed Wineland vencendo o Grigori Popov por nocaute no segundo round com 4 minutos e 47 segundos. Na terceira luta da noite, tivemos o Darren Stewart vencendo o Bevan Lewis por decisão unânime dos juízes. Na quarta luta, tivemos a Ian Xiaonan vencendo a Angela Hill por decisão unânime dos juízes. Na próxima, tivemos Calvin Catar vencendo o Ricardo Lamas por nocaute no primeiro round com 4 minutos e 6 segundos. Próxima luta, tivemos a Alexa Graço vencendo Carolina Kovalkiewicz por decisão unânime dos juízes. Triplo 3027, Carolina Kovalkiewicz que já disputou o cinturão, tá numa má fase aí, né? Uma sequência de derrotas, enfim, tá bem complicado pra ela, mas mérito total da Alexa Graço que luta demais também, né? Não vamos só falar que a Carolina Kovalkiewicz tá numa fase ruim, né? Alexa Graço voando aí, né? Uma performance excelente dela. Próxima luta agora e penúltima do card pré-eliminar, tivemos Aljamim Sterling vencendo o brasileiro Pedro Munhoz por decisão unânime. Então, triplo 3027 para ele. Aljamim Sterling lutou muito, muito bem. Me surpreendeu, inclusive, né? Eu achei que o Pedro venceria a luta aí, mas o Aljamim Sterling tava bem na distância, golpeou muito bem. Enfim, Aljamim Sterling lutou demais, né? Então, no final das contas, os dois brasileiros que podiam se enfrentar aí por cinturão, que seria o Pedro e o Marlon, deu ruim dos dois lados, né? Na última luta do card pré-eliminar, tivemos a Tatiana Soares enfrentando Nina Ansaroff. E a Tatiana Soares, como imaginado, né? Venceu aí por decisão unânime dos juízes, ou bastante ali as quedas, enfim. O jogo dela é bem efetivo, né? Contra o jogo da Nina Ansaroff. E entrando no card principal, tivemos Blagoi Ivanov vencendo Taito Ivaza por decisão unânime dos juízes. Taito Ivaza aguentou pancada pra caramba, mas não adiantou, né? Ele acabou perdendo do mesmo jeito, conectou muitos golpes também. Blagoi Ivanov também absorve muito bem os golpes. Enfim, foi uma luta boa, né? Uma luta boa de pesos pesados que foi pra decisão, mas foi uma luta boa de pesos pesados que foi pra decisão. Essa é a curiosidade, né? Isso que eu queria dizer. Porque, geralmente, luta de peso pesado, quando vai pra decisão, é aquela luta que fica enrolada, fica chato, porque os caras cansam, não sei o quê. Mas essa, não achei uma luta ruim, achei uma luta boa. Várias pancadas dos dois lados, onde os dois conseguiram absorver, né? Então, acho que foi uma luta boa. Claro, já vi lutas melhores, né? Mas foi uma luta boa, sim. Não foi uma luta de peso pesado que foi pra decisão e foi chata. Na próxima luta, em segunda do card principal, tivemos Peter Ian. Luta demais esse moleque. Contra Jimmy Rivera. E o Peter Ian venceu por decisão unânime dos juízes. Esse moleque é muito bom. O Jimmy Rivera deu trabalho, inclusive, né? Tava bem nos dois primeiros rounds. Só que o Peter Ian, no final dos rounds, por algum motivo, conseguia conectar golpes limpos, pesados, e fazia o Jimmy Rivera sentir e até levar o knockdown, né? Então, o Peter Ian mandou demais. Esse moleque vai chegar longe aí. Temos também agora Tony Ferguson contra Donald Cironi, que pra mim era a luta mais esperada, né? E o Tony Ferguson venceu por knockout técnico, via interrupção médica, no intervalo do segundo pro terceiro round. Então, Donald Cironi tomou muitos golpes ali no olho direito, ficou muito inchado, não enxergou nada, e o médico teve que parar. Então, vitória do Tony Ferguson por interrupção médica. Se você quiser saber os detalhes, a minha opinião e tudo, tem o vídeo já postado aqui no canal, onde eu falo só dessa luta. Então, eu falo só dessa luta, tem um vídeo postado aqui também, onde eu falo só da luta da Valentina Shevchenko com a Jessica Ai, que é a próxima que eu vou falar aqui agora, e também um vídeo falando só sobre Serrudo versus Marlon Moraes. Então, tá tudo aqui no canal, não esquece de voltar lá e assistir. No final desse vídeo também deve aparecer pra vocês aí. Enfim, próxima luta, a Valentina Shevchenko contra a Jessica Ai. Valentina Shevchenko, atual campeã peso mosca, defendeu com sucesso. Ela venceu a Jessica Ai por nocaute no segundo round, com um chute na cabeça que a alma da Jessica Ai não voltou pro corpo até agora. E na luta principal, tivemos Henry Serrudo vencendo Marlon Moraes, no duelo que valia o cinturão peso galo. Lembrando que o Henry Serrudo é o atual campeão peso mosca, ele subiu de categoria e conquistou o cinturão aí, que estava vago, deixado pelo TJ de Lachol. Então, Henry Serrudo venceu o brasileiro Marlon Moraes por nocaute técnico no terceiro round, logo no finalzinho ali do round. Então, não deu para o brasileiro, mas como eu disse, tem um vídeo só falando dessa luta também. Então, eu recomendo que você assista e deixe a sua opinião lá naquele vídeo. Esse vídeo aqui é só um resumo, então, esses são todos os resultados, foram todas as lutas desse evento. Um evento muito bom, um card numerado, grandes nomes, grandes lutas. A luta do Tony Ferguson-Cironi realmente foi muito boa, se tivesse o terceiro round ia ser melhor ainda. As duas disputas por cinturão foram lutas boas também, a da Valentina foi um monólogo, mas foi uma luta interessante, um nocaute muito bonito. Enfim, a luta do Algeman Sterni foi muito boa também, a luta do Peter Ian, enfim, um monte de luta realmente interessante, um bom evento, um evento de qualidade, lutas boas. Gostei bastante, mas deixa nos comentários o que vocês acharam, vocês gostaram? Eu gostei, vocês gostaram? Deixa aí embaixo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho e, claro, deixar o like no vídeo também, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho